Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu botoque, ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel, era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Sim, me dei a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal, o que faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim? Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Sim, me dei a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal, o que faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim?